fala aí gente de volta aqui no canal do branco agora para falar de duff mckagan e a banda dele pré guns and roses sabia que ele chegou a gravar com uma outra banda que não guns and roses antes pois é em 1982 como tá dando já pra ver ali no vídeo né ele gravou com essa banda chamada de living uma banda de punk rock né o guns tem raízes punk rock né hardcore dá para ver no disco espagueti incident os caras eram apanhado ali naquele disco de covers da década de 90 de bandas que influenciaram muito os caras né cada um dos músicos e aí vai desde o pré-punk lá do garage rock dos anos 60 com mc 25 estúdios passando por new york dolls dead boys né até chegar nos misfits e outras bandas do hardcore dos anos 80 90 né 80 mais especificamente né de damage também uma importante punk da final da década de 70 entre outras aí o duff mckagan início de carreira tinha essa influência aí por isso ele montou essa banda chamada the living que gravou apenas algumas músicas eles na época entraram em estúdio em 1982 registraram sete músicas que nunca foram lançadas adequadamente mas agora os caras reuniram esse material e vão lançá-lo através da gravadora do stone god sword que é do porjan né pois é o duff mckagan muita gente não sabe isso mas ele é lá de seattle também né ele é lá da terra do grunge e ele nessa época aí da banda the living não tocava baixo ele tocava guitarra ele faz guitarra e backing vocal né aí a banda tinha um outro vocalista principal que era eu achar o nome dele aqui john conte né o vocalista toddy flashman era o baixista da banda né enquanto batera greg gilmore e o duff com 17 anos fazia guitarra e backing vocals vamos ouvir aí trechinho eu acho posso estar enganado vou arriscar como não é uma banda famosa assim não vai ter muito problema de direito autoral aqui no vídeo dá para rolar um pouquinho mais do que aqueles 10 segundos que costumam botar aqui para não tomar bloco do youtube mas não sei né sempre dá medo vamos ver legal que aparecem muitas imagens aqui é bem funk mesmo bem funk tradicional da época gostei do som hein da hora eu vou deixar aí na aba comunidade do canal para quem quiser ver o vídeo completo né aqui no link comunidade do canal aqui do próprio canal quem ainda não manja como é que funciona é só procurar aí que você vai encontrar um link escrito comunidade clica ali todos os vídeos que eu comento aqui inclusive do vídeo passado lá do do youtube por exemplo eu vou colocar lá já coloquei é o trailer da série também que eu citei no vídeo passado tá tudo nessa aba comunidade só olhar lá que tem um monte de coisa eu vou deixar esse vídeo completo aí do duff mckayga né da banda de living que era a banda pregans lá de 1982 então a informação completa é que o disco vai chamar justamente 1982 vai sair no dia 16 de abril 16 do mês que vem sai esse disco completo com sete faixas vai sair em vinil vários formatos também digital né sete faixas incluindo essa daí que a gente ouviu um trecho de generation stands é o nome da música né deu pra ver apareceu ali o nome e é o primeiro clipe então quem quiser ver pode ir já agora já tá aí no link aba comunidade do canal o vídeo completo beleza é isso aí se você curtiu esse vídeo dá um like aí se você não for inscrito no canal aparece aqui cadê minha mão ainda não não peguei o jeito nesse formato da câmera nessa posição é aqui perdidinho a bolinha para se inscrever né valeu gente